Telos, 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 telos. Hoje eu vim parar na terra, e hoje eu aportei na terra, e me imaginei nessas telas. Telos, 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 telos aqui nessa terra ervas garras. Olha aqui, né? Primeira vez que você batalha. Segunda já. E esse problema também? Caralho! E ae, para ou ímpar aí, quem começa? Quem começa, quem começa? Quer o que? Para ou ímpar? Para. E ae, peixe! Você escolhe. É o que, é 30 ou bate? 30. Ae, se está ali começa, é certo, 30 segundos. E ae? E ae, e ae? E ae, e ae? Nós é cachorro vira-lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Quero ver o Deus, quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Sangue! Ae, ae, ae! Abaixa o beat um pouco, meu poder. Mais alto! Ae! Tá suave, né mano? É o Air Mac no face. Tá suave, né mano? Vai cair do skate. Você é o Air Mac, mano. Sabe que as filmas é um thriller. E hoje você vai morrer igual o Mac Miller. Você tá ligado que essa aqui é a parada no fim. Você tenta, mas você não consegue admitir. Porque na sua frente tá um exemplo de MC. E prazer sou eu. Você conhece? Assista ali. Se não conhece, conhece. Tá ligado? Então pega. Eu quero que se foda, porque hoje você arrega. Mas tá suave, mano. Você é cavalo no prego. E idealmente pode ir pra que nós prega. Só que aí eu faço rima. Já manda cistar pra vala. Morre igual o Air Mac Miller. Ele não conhece o Air Mac Mala. Ae! Essas que as ideias aí, mina. Mas você já vai ver que nós tem mais rima. Porque você fala de exemplo. Só que eu já sou mais vagabundo. Você é um exemplo do que não fazer aqui no 30 segundos. Ae! Sem vontade. Aí você já é feia. Isso eu falei da outra vez. Você toma peia. Só que agora tenho duas vezes. Duas chances pra falar que você é freguês. Só que. Calma que você vai ser atropelada. Mesmo que veio igual um palhaço. Toda rebocada. Barulho pra essa batalha aí, família. E ae, família. Por ordem de rima. Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho. Diferentemente. Barulhos, barulhos pro Air Mac. Grita pra um só. Acerta o família. Muito barulho quem gostou das rimas da cista ali. Diferentemente. Barulhos, barulhos pro Air Mac. Uou! Um pouco mais no geral pro Air Mac. Air Mac 1 a 0 e tudo que vai... MOTA! Esqueci que eu tô no vídeo também, cara. E ae, esse bicho é do que, Mota? Vou te falar do que que ele é. Tá geral rendido! Tá geral rendido! Coloca a mão pro alto que esse bicho é de bandido! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Coloca a mão pro alto que esse bicho é de bandido! Uou! 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 Só que nós já faz a rima e mostra que o rap não é viagem. Tipo eu falei de mala, você não mete a bagagem. Porque você não tem história e nem trajetória. Vai vendo que agora só vai chegar a sua derrota. Nesse momento que nem rimou, mas você tá ligado que os versos não contra-atacou. Porque eu faço o verso, seu ataque é ilusório. Você nem rima bem pra rimar, você nem traz um repertório. Porque mesmo assim é só de lírica. Só que você não pega os versos com as rimas empíricas. Só que você tá ligado que eu faço o verso, sua autoestima fica baixa. Você tem os cachos e no beat você não encaixa. Certo? Listo e correto. Tão vamos vendo que dá. Certo? É isso mesmo. Ó! 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 Cê falou que eu sou feia, cê vai tomar mapeia. Cê sabe né meu mano que hoje aqui é caô. Porque você fala da verdade não e crua, mas tudo que você falou não consumou. Porque cê sabe, eu tô rebocada de maquiagem. Mas você sabe que nessa fita é pipoco. Se cê falar mais essas merdas seu pau no cu. Eu não reboco a maquiagem, eu vou te rebocar no som. Ó! 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 Aê! Aê! Mas tá suave né meu mano? Perante a instrumental. Cê tá ligado que meu verso é surreal? E hoje cê vai passar mal? Mas tá suave quando é mina atacar a aparência. Por que que cê não ataca seus parceiros mil graus? Terceiro! 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 Cê sabe é o Chico pegar fogo? Quem quer deixar o round muito louco? Grito o quê? Aê! 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 Reboca ele! 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 Aê! Aê! E a batalha dos estudantes é só as irmã ganguiçar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A pela cê ganguiçar só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aê! Uou! 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 Ó! Estou demorou, pode ir pra! Aê! Aê! Cê veio falando que vai fazer a rima né mina? Só que calma que cê tem que manter a disciplina. Falou que se eu moscar, você vai me rebocar. Com mulher não bato nem com a flor, tenho rima pra trocar. Aê! 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 Mas tá suave? E hoje aqui no instrumental, se eu tenho pra trocar é que eu tenho! Tenho potencial! Então vem! E pode ir pra que é isso mesmo! E se vir pagar de log você vai passar veneno! Aê! Sinceramente cê não é coerente! O seu potencial é só o de ser demente! Aê! Sem maldade cê não é equivalente! E quando você rima só mostra ser prepotente! Mas sabe meu mano e hoje você tá de touca! Não é que eu sou demente! Minha realidade é outra! Aê! E hoje cê assista! Tudo é certo! Só depende do ponto de vista! Aê! Minha realidade é outra! Minha quebrada só condomínio! Aê! Só que uns vezes aqui você não faz! Só que eu faço acima que agora é eficaz! Mas tá suave meu mano e você tá ligado! Cê sabe nessa vida que esse improvisado! O condomínio pode até ser fechado! Mas quero que se foda que nós não é dominado! Não é dominado! Só... Aê! Pode pá! Pode pá! Não é dominado! Só que agora não inflama! Só que eu domino no peito! A responsa é de sair da lama! Só que é diferente! Diversos arquitetos! Condomínio é fechado! Seu caixão vai ser aberto! Sabe né meu mano? E hoje tá ligado! Cê fala de respeito! Perante improvisado! Respeito! Sabe que é efeito? Quem é você pra falar de respeito? Se a resposta do bagulho fica toda no meu peito! Barulhos! 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 Pra essa batalha! E ae família! Por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Hermar que faz muito barulho! Diferentemente! Barulhos! Barulhos! Pra quem gostou das rimas da Cistali! Cistali pra cima da fase! Parabéns pros MC! Vamos pra quarta batalha!